Vamos lá O jogo ficou ruim depois que eu Fui botar o modo Windows Aí tudo bem, depois eu fui botar o modo Tá cheia É, ficou ruim Infelizmente zoou isso daí, mas vamos lá Vamos fazer o nosso primeiro bridge aqui Jogo Dragonari, mais um NFT game Vamos entrar aqui no altar Vamos bridar É Dragão de terra com dragão de fogo, né? Vejo aí que ele vai ficar com um ótimo É Uma ótima defesa e um bom ataque Tá vendo? Vai pegar E de 7 e 8 desse aqui Esse do meia aqui, eu acho que a velocidade Não sei, não me recordo Vamos, eu vou bridar isso aqui mesmo Botar aqui A mistureba Tem muito Eu não sei se eu vou botar mais fogo Se eu misturo botando tipo um Um raiozinho pra melhorar o ataque, né? Já que o ataque tá Tá menos que a defesa E vou criar Pronto Criei eu e o ovo Criei eu e o ovo Criei os dois Goldnest Que é esse aqui? É, mais um, né? Vai sair um ovo O Agora nós temos o ovo aqui, ó Vamos Botar ele aqui 30 minutinhos e ele volta Eu acho que é 30 minutinhos e ele abre E sobrou 5 Deixa eu ver se dá pra eu bridar mais algum Um E abrir dar um Mais um healer Mas como O bridge desse aqui Vai ficar junto com o outro Porque Aumentou, né? Pra 10 O bridge Já que esses dois aqui já foram bridados Vamos Vamos ver aqui Como é que eu olho mesmo meus Aqui, ó Agora eu queria ver se mostra O nível de bridge dele, né? Mostra Quantas vezes foi bridado Eu não sei se é por conta ou se é por O bridge desses dois, ó E mais um pouquinho de Do Do coisa aqui de Storm Vamos ver essa mistura aí no que vai dar, né? Tô fazendo um dra Tentando fazer um dragão equilibrado E força e defesa Depois eu vou fazer mais um dragão de De healer, né? Quero fazer o healer água Que eu gostei pra caramba Provavelmente vai ser esse aqui Aí eu vou botar Ué, por que que não aparece aqui? Só aparece quando tem dois, né? Daí eu vou pegar isso aqui, ó Vou botar água Água com o vento aqui E mais o próximo que vai vir Aquela misturinha Ou então eu deixo esse mesmo Que aí vai ser um healer com bastante tanque, né? Mas aí vai demandar dez Bom Pelo menos aí agora eu vou ter Na minha Aqui no meu No meio de dentro do jogo Vou ter mais um Quarto vai entrar aqui Ou aqui Ou Acho que vou até arrumar já Nosso tanque vai pra frente O quarto entra aqui Não, esse aqui fica aqui E aí o próximo que está vindo vai vir pra cá Tá certo Tá certo É isso aí Vamos lá que zerou aqui Não zerou ainda Logo logo eu faço mais cinco Estou com dois e meio Fazendo alchemy aqui, ó Completando as missão embers Escolhendo qual que você vai querer Qual o... Esse negócio aqui que você vai querer, ó Qual os itens de forja que você vai querer Qual o ember Pra poder transformar eles Um ember Um ember Você tem que pegar cinco de cada um Cinco de um Pra transformar ele num ember Que Sirva para Bridar Sem ele, sem algum deles De um deles Mas você não consegue fazer um Outro ovo A misturinha aí Pra eles namorar E dar um ovo diferente Ou... Igual Então, eu tava pensando em fazer esse Com esse, né Aqui mistura Status Poderia botar uma coisa de ataque aqui também Tipo esse aqui, ó Mas eu quero um healer bem healer mesmo Se eu quiser um healer bem healer Ou eu uso esse A plantinha Que é da planta Ou eu uso água O healer da água é muito bom Mas ele é um healer individual Ou eu uso o próprio Wind O problema que eu tô agora na dúvida é Se eu botar Wind E... Aqui Wind ser 60 com 40 Se ele vai fazer outro desse Se fizer outro desse Não sei se compensa Eu quero um diferentão, sabe? Que aí vai predominar o Wind Esse dragão ele é total Wind Totalmente, o dragão inicial Sem nenhuma mistura Eu poderia também botar um Um healer Com uma defesa ainda maior Do que a Desse aqui, né? Um healer Um healer tank Tem bastante possibilidades Healer tank é legal Healer muito healer Não sei se der o mesmo Né? Vamos ver de novo a mistura que eu fiz Eu misturei esses dois Vai dar esse status aqui Mais um choquinho que eu botei aqui Tem... Bom, ele vai ser... Vai ter ataque Soma 60 de ataque Aqui porém com ambos Os elementos diferentes E aqui... Pedra, né? Que é... Mais defesa Vamos ver o que que vai dar Enquanto isso Eu vou fazer logo Eu queria fazer Mas eu não vou fazer Porque eu vou esperar zerar aqui O Alchemy Que vai zerar Espera pra ter zerado Tô transmitindo a tela porque Não tá tendo como eu Transmitir... Não capta o jogo ainda O OBS Esse jogo aqui Parece ser bem bacana Do Jean Olha a história Eu completei E aí eu parti pra fazer só os Ambers E aí pra quem não sabe Vou explicar Pra... A cada... Cada... Participação aqui nos... Na missão Pra resgatar a Ember Você enfrenta 3 rounds Ganhando os 3 rounds É lógico Tem que ganhar os 3 Senão você não... Consegue pegar os itens Você vai conseguir Pegar 200 Daquele... Desse... Desse negócio aqui Ó... Alchemy Esses... Enbarzinhos aqui Você vai pegar 200 Por cada vez que você entrar E gasta... Cada vez... Gasta 10 Energia Por exemplo aqui ó 200 Pra 1000 Dá o que? 5 Então... Eu tenho que jogar... Aqui eu já posso jogar 5 vezes Pra preencher isso aqui Isso daqui a cada dia Dá... Dá uma quantidade de... De... Moedas... No jogo Eu tô aqui no jogo A CYT Coinari token Vai somando lá Que vai se transformar aqui ó Nesse aqui ó Só que pelo jeito só... Eu só posso... Trazer pra cá Depois que eu fizer 10 10... 10 dessa aqui Fazendo isso aqui Demora um bocadinho É todo dia Você não pode deixar de encher isso aqui Aí uma parte do dia Ele zera e faz mais lá Pra acumular Aí você vem e faz mais 5 Missões Ember aqui Escolhe qualquer um Que você quiser acumular de... Elemento lá pra fazer outros ovos E aí vai... Vai indo Vamos ver o que que vai dar o joguinho aí Eu achei bem bacana Aqui... A gente que não paga nada Não pegou os pacotes Começa com 3 dragões em comum O que é bom nesse jogo é que você... Entra nele grátis Conforme o tempo aí Se você fizer... Fazendo as coisas certinho Quem sabe aí Se o jogo fizer sucesso Você consegue... Armar um dinheirinho também Mesmo sem precisar gastar nada Será que já tá pronto o nosso... Já passou meia horinha Falta 20 minutos Falta 20 minutos Bom Eu vou jogar o modo missão aqui Normal Story Story não gasta energia É... Foi muito difícil passar esses últimos... Vou na missão 5 É muito difícil passar Eu passei mas... Olha... Foi um negócio meio que cagado Vou dar play aqui pra mostrar o gameplay Você pode jogar manualmente Escolhendo aqui quando carregar Suas habilidades você escolhe atacar Algumas não atacam Como a dele aqui ó Ele só chama atenção O tanque Chama atenção E abre uma defesa Por curto período de tempo Esse já ataca Você escolhe E esse aqui também não precisa... É... Não é... Uma habilidade local né Que você... Aqui é só você clicar e ó Recupera todos os... 35 HP em cada um Porque eu tô level 20 Aqui ó... Liberou Vamos chamar atenção e defender Dos ataques Sei lá ó... Quebrou o escudo Acho que é... Diz que é 5 segundos Eu acho que nem é tudo isso não Ou você bota no manual O automático Aí aleatório o ataque... O ataque especial de cada um Desse aqui principalmente E o normal eles vão Escolher aleatoriamente Dá pra botar 2x a velocidade Pra ir rapidinho Agora que eu expliquei Eu vou deixar... Rolando o jogo No modo automático Em... 2x mais rápido Passamos primeiro Da clean aqui Da clean aqui Segundo round Eu também fazia muito isso aqui ó... Deixa eu ir... Ficando aqui rapidinho Eu deixava... Em... Velocidade normal Quando tava enchendo... Deixa eu ver... Vou fazer pra vocês... Eu vou aumentar a velocidade Quando chegar perto de usar... As habilidades... Eu diminuo a velocidade... De novo... Se não... Eu posso perder... Alguns segundos de ataque aí ó... Eu fiz bastante isso... Faço isso... Quando eu tô no manual... Eu pensei que era pra atacar ó... Acelero de novo... Vou fazer mais essa luta aqui... Próximo é esse... E... Pronto... Acelera... Dragão vai dar mais uma... Mais um foguinho... Opa... Ih... Errei... Acelera... Opa... Acelera... Recupera HP... Agora eu vou deixar de novo no automático... Todo mundo vai atacar um só... E o último chefe aí... Vou deixar ele totalmente... Automático também... Lembrando... Esse é um modo normal de história... Modo história do jogo... Não é um modo de você resgatar o Embers... Eu acho que não vai... Ele não vai conseguir... Aguentar muito tempo não... Nosso... Tanquezinho aí... Tá levando muito dano... Se ele morrer... Já era... Acabou... Vai dar não... Os dois ali não vão aguentar... Modo automático ruim é isso... É muito... Tiro aleatório... Acaba que não mata ninguém... Acaba que não mata ninguém... Eu tiro aleatório do... Principalmente do dragão de fogo aqui... Não foca um só e acaba... É... Vai morrer mesmo... Deixa ele morrer logo... Não vai aguentar... Não vai aguentar... Por isso que... Não compensa muito... Dependendo... De deixar no modo automático... Se você não tiver... Pelo menos seis dragões aí... Fortes... Olha que eles estão... Level 20... Não... Não vou jogar de novo... Mas... Pra mostrar pra vocês... Oxe... Eu saí... Ficou lá... Lutando... Aí ó... Eu tava esperando... Nessa horário também... E o... Nove e pouco da noite... Todo... Todo dia esse horário... Nove horas... Nove e quinze... Ele zera aqui... E vai lá... Pra continha lá... Somando... Mais... Uma quantidade... Não é muito, tá? Eu em... Uma semana fiz... Agora deve ter dado uns três... Uns três coinery... Essa moedinha aqui... Três ou dois e nove... Mais ou menos... Quase três... Quinze minutinhos mais... Agora sim... Fazer... Esses quinze minutos aí... A missão embers... Eu gastei... Qual que foi que eu gastei, né? Por enquanto eu tô deixando todos dois em dois... Dois em dois... Eu gastei o... Do raio aqui... Então pra eu fazer mais um... Tem que pegar cinco vezes da missão do raio... Eu vou botar aqui... Missão... Embers... Electric... Não... Ainda por enquanto não dá pra botar... Medium ou Hard... Vamos lá no... Play Electric... Preciso jogar cinco partidos aqui no Play Electric... Pra fazer mais um embersinho lá... Lá... Os embers é mais fácil do que as missão... História, tá? Depois que você... Chegou no nível 20... Todos eles... Pode botar automático... Speed Full aí... Não dá erro... Ganhou... Só que você não pode deixar aqui e sair... Se você deixar aqui... No automático e sair pra fazer alguma coisa... Depois que ele ganha a partida... Enquanto você não apertar o botão aqui... Ele não reinicia a próxima... Próximo round... Olha o Pikachu gigante aqui... Gordão... O Pikachu engordou... Caramba... Ou é o pai do Pikachu... O legal do raio... O dragão do raio... É que... Ele... Atira... A... A... Habilidade dele... Atira raio que encadeia... Né? Todos os inimigos... Só que vai diminuindo o dano... O primeiro dano... Do primeiro que recebe é maior... Os outros vão... Cada um que passa... Diminuir... E... Eu acho que não vai dar... Vai cair aqui ó... É... Caiu... Não deu... Quando é assim... Ó... Nós não... A gente não perde energia... Acabou caindo aí... Deu um disconnect aí... Vamos de novo... Eu falei sobre o... O negócio lá... De que em uma semana... Tirei quase dois... Quase três... Quase três... Mas pra falar a verdade... Eu não contei... Ah... Eu não... Não medi... Fazendo todo dia ali... Alquimia né? Jogando cinco vezes nesse modo aqui... Pra fazer alquimia todos os dias... Pra falar a verdade... Eu não marquei... Numa quantidade... Exata... Fazendo todos os dias... O quanto... Coinarem... A gente pega... Mas deve ser mais ou menos por aí... E por estar assim... Grátis... Se o jogo começar... Alavancar bem... Eu creio que... Muito provavelmente... Essa alquimia aí... Que a gente ganha... O token do jogo... Vai diminuir bastante... Tipo... Vai levar... Pode ser que leve mais tempo... Ainda mais tempo... Pra você farmar a moeda do jogo... Faz o jogo... Comece a estourar aí... Tiver muita coisa boa no jogo... O jogo começar a fazer sucesso... Então é bom... Pra galera aí... Que ainda não... Não começou o joguinho... É bom entrar lá e... Jogar o jogo... Pensar logo... Já que é um investimento... Grátis né... Se você não investe em nada... Se você só investe o tempo do seu dia... Eu acho que vale a pena né... E torcer aí... Pra que o jogo fique... É... Ganhe um bom... Público... E o sucesso dele aumente... A moeda dele... Já tá... Tá... Bastante circulando hein... Tem bastante gente aí... Circulando já... O token do jogo... Se eu não me engano... Ele tá vendido... Cada moeda... Tá sendo vendida... Três e... Três e alguma coisa... Eu acho... Aqui ó... Peguei 200... Obsidian... É... O nome dela é... Obsidian... Peguei 200... Então... Cinco vezes aqui... Se você consegue fazer um Ember... Olha lá... Gastou 10... Energia... E... Veio um... Spark Storm aqui... Pra mim... Preciso de mais quatro... Vamos ver aqui... Nosso ovinho... Nove minutos... Ih... Acho que só vai tá pra jogar... Mais duas hein... Opa... Vamos lá mais... Falei... Lembrando que o jogo... Vai ter PVP também... Tá... Eu acho que aí no PVP... É que... É... O divisor de águas... Como sempre né... PVP... Dá um ânimo maior aí... Pro pessoal que é... Gosta de... Puxar aí... Em cima de outras pessoas... Puxar em outras pessoas... Foi boa hein... Acho que o PVP... Vai demorar mais um pouquinho... Ainda tem a masmorra... Pros caras lançar... Ainda tem mais... É... Missão... De... Da modo história... Pra fazer... Pra lançarem... Ainda tem... Vai aparecer... Novos dragões... Ainda vai ter o mercado... Pros caras lançarem também... Do próprio jogo... Venda de dragão... Venda de ovos... Venda de moedas... Bom... Venda de moedas... Já... Praticamente tá incrementada né... Só não do próprio mercado do jogo... Mas sim do mercado da... Ap... 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 яр... Ap... É... Ao... 걸 ser embora... Melhor... Esse jogo... já pode ser que já esteja ganhando alguma coisa, dinheiro real. E falando aqui, aproveitando o que eu falei da moeda lá do mercado, lá na app, app Swap, você vai lá, lá é o modo de você, se você quiser comprar a moeda do jogo. Você carrega a BNB na sua carteira Metamask, pela Binance Smart Chain, né, BSC, você põe BNB lá. E vai lá na app Swap e compra, você tem que comprar bananas, nome da moeda lá, bananas, e depois trocar ela por essa aqui, pela CIT, que é a Coinari. Tá chegando o grande momento, 9. Dá pra jogar mais uma. Vão ser 3 que eu já vou pegar. Vou pegar 3 Wembers, e vou encher o Obsidian em 3, é 600, é 200 por cada partida dessa aqui. É uma pena que o gráfico não tá tão bom, viu? Eu fui querer botar o modo janela, é modo janela, depois eu voltei pro full, pra tentar aí captar o jogo pra gameplay. Aí o jogo ficou, ficou com essa janela aqui, a FJ, não entrou em 1080p como ele tava antes. Tava bem mais bonito. Pode ver que tá meio... Algumas coisas estão meio embaçadas. Só fez esticar o jogo, não entrou em modo 1080p. Pô, que chato, tem algum bugzinho aí, alguma coisa que aconteceu. Tentei arrumar rapidinho, mas... Iniciei o jogo pra ver, nada, então vai assim mesmo, né? É uma pena que só vai dar pra fazer, pelo menos hoje, só bridar um, né? Aqui o próximo breed, pra qualquer um desses dois que eu bridei junto, mesmo que seja junto de outro. Um que não tenha bridado. Se tiver algum bridado junto, vai ser, não 5, mas vai ser 10. Mas, eu acho que é isso, né? Vamos ver, quando nascer outro ovo, vou pôr esse aqui, da zero breed, e o próximo. Eu vou colocar os dois juntos pra ver. Se for 5, beleza. É isso mesmo que eu tô dizendo. Se não for 5, aí, acho que é por conta, então. Tipo, a minha conta eu já... Já bridei uma vez, a segunda breed... Não importa se o bicho já tenha sido bridado ou não, será 10. E o terceiro... Não sei se aumenta mais ainda. Ou por conta, é uma coisa bem complicada. Contas que bridam muito, vai cada vez ficando mais difícil de bridar, né? Mas, por outro lado, por ser um jogo grátis... Isso é uma boa ideia. Não facilitando tanto, assim... Pra quem entra de graça, né? Mas, talvez, contas com breed maiores... Pensando assim... Vamos supor que eu bridei... Uma vez foi pra 10, era 5. A primeira 5, a segunda 10, a terceira... O terceiro breed de conta minha seria 20, vai. Porém, se eu bridar mais 2... Tô falando o que eu acho que pode ser, né? Se eu bridar mais 2... Sendo a minha... Meu terceiro breed... Aconteceria as chances de pegar um... Chances de pegar um... Dragão melhor... É melhor ainda. Tem os dragões, como eu falei pra vocês aqui, ó. Quanto mais brinde fizer... Mais as chances de vir... Aumentar a raridade. Vamos lá agora, pro que interessa. 2 minutinhos pra quebrar o ovo. Vamos mais uma, então. Aumentar a raridade. Aumentar a raridade. Vamos lá. Vamos lá. Olhando o dragão aqui, ele ataca uma vez um, com habilidade, depois atacar outro, e já atacou os três. Olha lá, agora atacou do meio. Por isso que não compensa às vezes automático. Não, agora atacou lá do fundo. Podia já ter matado esse aqui. É bem complicado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, joguei quatro para oito, faltou mais uma. Agora vamos ver o nosso... Vamos lá, galera. Momento mais esperado. Vamos abrir o nosso ovo. Bom... Olha aí. Veio um dragão. King... Greener. Eu vou deixar esse nome mesmo. Veio com um negócio diferente aqui, Flurry. Não aumentou em nada. Talvez tenha mudado isso aqui, por conta do... Do raio que eu coloquei, né? Para ver se melhorava aqui, mas não melhorou nada. Saiu do jeito que estava mesmo. Gostei do nome. Agora temos quatro dragões e uma conta free. Cadê? Ele é diferente, cara. Ele saiu, ó. Ele pegou, ó. A cor do... Bom, ele saiu com o mesmo ataque, né? Infelizmente ele saiu com o mesmo ataque. Você quer mudar? Não mudou. A cor de um com a feição do outro. Pelo menos a cabeça. Corpo desse, cabeça desse. É bem... Só que ele vai crescer e vai mudar, né? É isso. Que bacana, hein? Agora vamos fazer aquele teste. Ah, ele não pode... Ele não pode bridar. Ele é... Não é adulto, ó. Tem que chegar a level 20 para bridar ele. Recapitulando. Misturei esses dois. Botei esse aqui junto. Isso aqui, pelo jeito, não influiu se eu nada. Não sei ainda. Pode ter influenciado. Ah. Tenho quatro comuns. Caramba, nem para vinho raro, né? É aquilo que eu falei. Vai... Conforme vai bridando, as chances vão aumentando de vinho. Melhor. Mas podia ter pego um... Poxa vida, hein? Ai. Agora eu vou esperar juntar cinco. Fazendo o esquema da alquimia aqui. Vamos... É... Juntar aqui. Pera aí. Aonde? Aqui. Barraca. Vamos colocar o bichinho aí. Ó. O time são cinco, o máximo. Bom, ele, pelo menos, ele se tornou um... Tank. Ó. Tank com dano maior. Né? Bom. Muito bom. Eu posso até botar ali na frente. Eu tenho dois danos bom. E dois tanques. Vamos supor. São dois tanques. Dois... Dois... Como é? Falta mais um para completar. Quando eu juntar essas dez. Eu vou pegar... Não sei se eu vou... Talvez eu pegue o healer. Bom. Quando chegar nos dez, eu vou... Saber. Vamos lá, então, galera. Vamos completar o... O elétrico aqui. Lá, o bichinho lá, ó. Ha-ha. Eu vou até... Fechar no manual. Dá pra me ver qual... Quanto de ataque ele vai dar. Em comparação ao outro. Ó, ataque desse primeiro pra esse. Vinte e sete. Esse aqui pra esse. Vinte e oito, galera. Esse carinha aqui novo. Nosso novo dragão. Dá mais dano do que este aqui. Sendo que ele é level um. Vocês estão entendendo isso? Eita, pô. Deixou. Esse carinha é level um. E tem um ataque de um cara de level vinte. Né? Então... Pô. É um negócio que valeu muito a pena, hein? Sem falar que ele tem uma defesa... E deu... Deu problema aqui. Uma defesa melhor... Que a defesa do outro ali. Só tá só uma pra ir aqui e pra fazer o outro ver. Cara, eu gostei, hein? Sai um bichinho muito bacana, hein? Caramba... A gente é forte e tancudo. Tem força pra atacar e força pra defender. Ó, pra vocês terem uma ideia. Ele tá levando ataque de menos cinco. O ataque... Pouco. Esse aqui tá levando ataque de menos quatro. Ou seja... Esse no level um... Tá... Tancando quase igual esse. É a mistura dos dois, mas... Melhor defesa e melhor ataque. Em comparação... Aos dois iniciais aqui. Eu até esqueci de botar automático. Ou não? Eu sei lá. Cara, esse cara aqui. Vai dar o que falar, hein? Dá o que falar, o... O Kiriner. Kiriner. Da hora. Talpando. Eu pensei em deixar ele aqui. Porque ele é novinho e... Tá enfrentando uns caras muito fortes. Tipo, se ele morrer... Passar o round aqui... Ele não vai ganhar o XP. Eu acho que ele não vai morrer, não. Ele só não é 100% tanque... Porque ele não tem esse escudo... Que chama a atenção. Ele virou mais ataque, né? Tem uma coisa também. Tem uns status... Que não tá liberado nos dragões ainda. Pra liberar mais pra frente. Depois eu vou mostrar pra vocês. Completei a alquimia de hoje. Agora só 9 horas da noite de amanhã. 9 e pouco. Essa alquimia vai virar... Um pouquinho de... Coinete. É isso aí, galera. Deixa eu te mostrar aqui pra vocês. Pra encerrar o vídeo. Tem um negócio aqui. Eu não sei se é aqui. Tem que lembrar onde eu vejo. Aqui, ó. Ô, caramba. Ele já mudou a cara. Olha a cara dele, véi. Caraca, mano. Dragão Brad Pitt do negócio. Vai ter equipamentos. Vai ter um inventário pra eles também. Cara, onde é que... Onde é que eu vejo, mano? Os status dos bichos que tá... Bloqueado ainda. Esse Fusion Zone eu não sei o que é ainda. É pra fundir um dragão com o outro. Dois se tornam um. Deve ser isso aí. Aqui é pra você desmanchar eles. Não, né? Você ganha... Sacrificar, ganha alguma coisa. É louco, nem... Tô até com medo de clicar nisso aí. Cara, eu queria ver onde tá a paradinha lá que eu vi, mano. Os status deles não estão disponíveis ainda. Eu acho que é aqui. Ah, não sei onde é, mas... Não sei onde é mais, mas eles têm os status pra liberar ainda. Ó, vamos ver. Vamos ver como ele tá agora. Completei. Não preciso mais fazer Embers. Ah, deixa eu fazer a fusão aqui. Peguei os cinco. É grátis, bom. Bom, é isso. É grátis. Aproveita que ainda é grátis, viu? Mas não sei não. Os caras podem botar um valorzinho aí. Pra queimar. Se tiver muito... Gerando muito... Muito token desse daqui. O cara bota... Preço pra queimar e pra... Tá valorizando cada vez mais. Eita, esse cara logo, logo vai brindar. Mais umas duas semanas, talvez. Né, quem sabe, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos modo história agora. Vou pro... Vou pro no três, vai. PVP, você tem que ter cinco dragões, tá? Ó como ele tá da hora, véi. Olha, mano. Uma das coisas que eu gostei no jogo é o design dos dragões, mano. Design é bem... Bem daorinha, hein? Tem uns detalhezinhos bem bacana. Ó lá, mano. Caramba. O filho dos dois aqui, ó. Deixa eu ver o dano que ele tá dando, né? Vamos ver a comparação. Vamos lá. Vou dar dano na raposa. Isso é porque eu só tô vendo o dano do... Da habilidade, ó. 31. 28. Aumentou. Nossa, era 20... 28. É porque era outro monstro também, né? Não dá pra saber direito. Ué? O que aconteceu aqui? Ah, aconteceu um negócio aqui diferente. Ué? Tá louco, engudo. Doidou. Trocou as coisas aqui, o negócio. Ixi, deu pau lá, ó. O ataque deles. Não vou nem mexer mais. Vou deixar assim mesmo. Tá vendo? Deu um bugzinho aqui. Tão voltando. Esse tá dando 31. Um bicho fraco. Esse tá dando 28. Provavelmente já tá... É, tá 3. 3 pontos de ataque a mais já. Level 6 ainda. Esse já é o chefão. Entrei no 3, vou entrar no 4 pra ver. Me pareceu que então a cada dois níveis, ele ganha um ataque. É isso daí mesmo. Se ele tá a diferença de 3 acima, não é. É, é mais ou menos. Deve ser por aí que ele tá ganhando. 1 pra 4 aqui. Deixa eu dar uma... Vou tentar bater no bicho mais forte aqui. Esse do meio, vai. Melhor. Vamos ver a diferença de dano. 28. Esse bicho aguenta mais. 28. Interessante, hein? Será que ele tá dando crítico, mano? Pode ser, viu? Fica de olho nele aqui atacando. Vou botar automático o speed 1, dá pra você perceber o ataque, ó. 7 ataque normal, 8 ataque normal. 7. 8. Também isso é mais fraco. 7. Vamos ver isso aqui. 8. Ataque normal, 8. 28 de... É. Eu acho que ele deu crítico àquela level. Pra ele ter dado 3 pontos a mais... Só pode ter sido crítico. Pode ser que ele tenha a qualidade dele, além de... Forte ou igual ataque, ainda tem o crítico dele. Dá 8 nesse. Vamos ver o ataque desse aqui. É, esse dá 7, esse dá 8. Ataque comum. Olha lá, deu 31 de novo, tá vendo? Vai tá muito... Tá um negócio bem... Eu acho que ele tá tendo crítico, mano. Ih, caralho, tá bugando. O healer tá bugando. Como você vai dar crítico de novo? Atira naquele lá, vai. 31, 28. É, é uma coisa meio estranha. Dependendo do monstro que ele ataca... Ele dá mais dano do que o... Inicial, o dragão inicial. Quando é um monstro com... Uma boa defesa... Ele ataca, ele dá o mesmo dano que esse aqui. O dano da habilidade. Ou... Por outro lado, pode ser realmente crítico que ele tá dando. Vamos indicar de olho, é 28. O normal deu 28. E o bridado deu... Vamos ver. Ele já soltou e não... Soltou e eu não vi. Ó. 28, ele dá 31. É, é... É inegável que... O bridado tá mais forte que o... Dragão inicial grátis, hein. As asas do dragão que eu fiz saí diferentão, mano. Eu acho que pegou um pouquinho do... Do raio, do status do... Do elétrico lá. Que não parece nem com o pai. Pai e mãe, eles são tudo... Não tem... É... Gênero. Parece... Nem parece com esse, nem com esse as asas dele. Cabeça... Parecida aqui, ó. Corpo... Esse aqui. Asa... Corpo totalmente é esse aqui. Agora a asa... Saiu uma asa de... Dragão elétrico. Rapidinho. Opa, né. Level 4 passou de boa, hein. É, um a mais também, né. Vamos agora no... No 5. Essa aqui eu... Lembra que eu perdi com os 3? Fechar no... Automáticozão aí. Vou acelerar. Esse é o cara que... Iguala os ataques dos 2. Vou continuar essa gameplay até zerar aqui. Talvez até level 20 dele, do novo dragão lá. Olha como ele ficou gigante, mano. A vaca tá bonitão, hein. Red pit dos dragões. Não sei se vai ficar muito extenso chegar até level 20. 31zão, viu lá. 31zão subindo. Eu acho que chega a uns 35, hein. Esse ataque dele, hein. Seria 7 vezes mais forte o ataque do que o dragão comum. Ih, rapaz. Eu acho que vai passar, hein. Ah, faltou esse aqui usar o healer pra... Antes de passar pro... Já... Aumentando. E pouco XP nesse level... É pra caramba, hein. Vai upar rapidão. Double hit. O que aconteceu? Parece um double hit ali. Caramba, mano. Esse é o último, né. É. 3 rounds. Caramba. Nosso... Nosso... Tank vai morrer, velho. Ai, cara. Morreu. Será que dá? Acho que dá tempo ainda. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Double hit de novo. Estou estranhando que esse drag... Ah, tá. Ele dava... Ele healava... 35 cada um. Entrou mais um. Dividiu. Aí, ó. Passou. Correu um um, mas... O que? Ai, é 2.500 XP. Caraca, é XP demais, velho. Ficou muito rápido. Passei a 5ª. Como é que tá o nosso bichão? O ano abaixo. Ó. Ó aqui, ó. 240 HP, 200. Ele tá puxando o HP desse, mano, aqui, ó. Ele é tanque misturado. Tem um bom HP. Um ataque melhor. Talvez até um melhor HP. E uma melhor defesa. Gostei, hein? Ainda bem, cara. Ainda bem que eu fiz isso. Eu tava precisando pegar mais um healer. Mas vamos de... DPS mesmo. DPS tanque. É... É claro que se eu misturasse 2 DPS... Pô, o ataque ia ser... Estrondo, né? Mas não tem. A gente inicia com um healer... Um DPS e um tanque. Tá ótimo. Tá bom. Cara, eu queria muito ver o... Onde eu tinha visto o esqueminha dos... O esqueminha que eu tinha visto lá, meu. Eu não acho mais o status dos bichos. Eu não sei. Então, provavelmente não foi aqui que eu vi. Senão, eu estarei aqui, ó. Estranho, cara. Então, ainda tem essa parte aqui pra entrar, né? Provavelmente isso aqui, ó. Vai ser por... Vai ser vendido pela moeda do jogo. A moeda vai valorizar mais ainda. Equipamento, inventário. E as masmorra, hein? Aqui, ó. As dangers. DG. Vamos pra sexta. Essa aqui eu acho que não passa ainda não, hein? No automático. Pô. É. Sei não. Acho que não vai dar não. Vamos ver. Esse tanque é legal, cara. Mas ele é... Ou se... Tipo, juntar dois tanques. Brindar dois tanques. Pô. Aí sim, velho. Aí vai ser um tanque que vale a pena ter. Conforme vai passando o jogo, você vai evoluindo e pegando mais coinária, a gente consegue melhorar o time, né? Claro que sem gastar, sem investir, demora mais. Mas tá bom, pô. Dá pra curtir o jogo. Bom, galera, é isso. Eu vou... Eu acho que a gente vai acabar passando. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, bugou. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Já a gameplay tá muito extensa. Espero que vocês tenham entendido algumas coisas aí. Qualquer coisa, pergunte aí no chat aí, nos comentários do... Da gameplay. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu respondo também, falando que não sei. Tá? Se eu não tiver certeza... Ixi, olha aí, ó. Chegou no último. Não vai dar. Não vai dar. No modo automático, não dá. Por conta daquilo que eu te falei. E os caras não foca. Principalmente agora esses dois. Se eles, os dois, atacar um só, a habilidade principal. Mata mais rápido, toma menos dano e assim vai. Tá certo, pessoal? Vou ficando aqui. Por aqui. Até a próxima gameplay. Se você gostou, curte aí. Compartilha pra dar uma força. Principalmente curtir. E é isso aí. Olha como é que eu tive que gravar. Pelo OBS e sim. Né? Filmando toda a tela do PC. Um abraço a todos. E até a próxima gameplay aí. Valeu. Bora entrar no joguinho aí. Baixa aí. E vamos farmando o token do game. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.